Já estamos de volta e agora mudando um pouquinho de assunto do Joinville, vamos falar da Copa da Liga Suminas, né? Que já tá acontecendo, vamos conferir os gols, pode soltar. Em volta redonda, o Atlético Paranaense venceu o Fluminense. O gol do jogo foi marcado aos 26 minutos do segundo tempo por Vinícius. No Mineirão, a noite foi do peruano rubro-negro Guerreiro, na vitória de 2 a 0 do Flamengo, sobre o Atlético Mineiro. O atacante marcou os dois gols do jogo e pôs fim a um jejum que já durava cinco meses. A Copa Suminas é uma competição independente da CBF, organizada pela Primeira Liga, que reúne 12 clubes dos estados da região sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O torneio acontece em paralelo aos campeonatos estaduais e está cercado de polêmicas. Por causa de desentendimentos com Flamengo e Fluminense, a Federação de Futebol do Rio chegou a ser contra a Copa, assim como a CBF, que na segunda-feira vetou a realização do torneio. Mesmo assim, a Primeira Liga manteve os jogos da primeira rodada. E no início da noite de hoje, a CBF voltou atrás e, junto com as federações dos estados, autorizou a realização do torneio em caráter amistuso. E ainda pela Liga, o Havaí empatou com o Grêmio, 2 a 2. Pode soltar. Bola retomada pelo Havaí. Bateu ali, porém, no Pedro Rocha. Olha o Grêmio, armando o primeiro ataque. Pedro Rocha, fugiu na ponta, invadiu a área, bateu cruzado. Olha a sobra, olha a chance, Edinho dominou, pode marcar, disparou. Gol! Vai passando o Renato, Lucas Fernandes, trouxe para a área, para o Willian. Dominou, girou, escapou da marcação. Gol! Bem a cobrança do Grêmio, é perigosa. Segunda trave, olha o toque de cabeça, saiu mal o Renan. Gol! Cobrança curta, Diego Jardel, Lucas de Sá, cruzamento, bolanário, toque! Gol! E o América venceu o Figueirense por 1 a 0. Ainda o América chegou, o desvio, a bola bate na trave e o toque para o gol. Gol! Ed Sávio, do América. É isso aí, João, a Liga realmente nasceu e realmente veio fortalecida, por quê? Porque muita confusão, um queria, outro não queria, a federação carioca contra, a CBF em cima do muro, né? A televisão assumiu junto com a Liga, agora aconteceu. Eu acho que é um grande passo para o fortalecimento da Liga e pode ser, de repente, o começo de uma nova era, porque nos Estados Unidos são ligas, né? Luiz, para os espectadores, eu assisto muito futebol, eu adoro futebol. Aliás, a única coisa que eu assisto na televisão é futebol. No restante, é difícil assistir televisão. É uma realidade em todo mundo já. Nos Estados Unidos, que é um, está começando, está investindo pesado no futebol, é Liga. E por que que eles estão com essa disputa? Eu não vejo, por que esse ego de manter uma federação, que a gente viu que é um setor que abriga pessoas que não gostam de futebol? Ricardo Teixeira nunca foi no campo de futebol. O negócio dele era a grana que envolvia o futebol. Todo mundo viu o que aconteceu e o que está acontecendo com o futebol. Então, quem manda nos campeonatos é os clubes, né? E a Liga, realmente, tem tudo para ser uma revolução positiva e que vai ser bom para todos, né? E principalmente para a torcida que paga o seu ingresso e vai lá assistir o espetáculo. É verdade, isso é para o torcedor. Agora vamos ver um astro que perdeu para um outro astro no freestyle. Pode soltar. O Balotelli, por exemplo, ele é um craque, né? Um jogador italiano muito bom, mas ele foi fazer um duelo contra um dos principais nomes do freestyle. O italiano foi parar no chão. Balotelli foi parar no chão. Dá uma olhada só no que o Sofiane Tosani, que é um dos astros do freestyle, fez com o Balotelli. Vai, Balotelli, tira dele, tira dele. Tira, tira. Opa. Mais uma vez, tira, tenta tirar. Olha lá, vai cair. Vai cair. Que coisa, né? Olha, o freestyle é um negócio que eu acho muito legal. É muita habilidade, é muita técnica, logicamente, contra um astro italiano, o Balotelli, que é o fera lá da seleção italiana. Agora, ele não resistiu, né? E interessante que esses pessoal, às vezes, que tem muita habilidade, acho que se colocar no campo não joga, né? Um exemplo típico é o Falcão, jogador de futebol de salão, que foi para o São Paulo, e com toda aquela habilidade dele, a coisa é bem diferente. Apesar de eu ter começado no futebol de salão, lá em Tubarão, junto com o Lico, Renato Sá e Zenon, depois fomos para o campo, e aí continuamos. Foi, foi, é, mas aí nós já começamos cedo no campo, né? Desculpa interromper, Joel, eu queria falar, né? Você estava falando que você corre, antigamente você corria um pouquinho mais velocidade, mas você ainda corre, né? Sim, sim. E você já costumou correr alguma prova, assim? Não, não, não. Prova, competição, não faz parte da, não tenho interesse. Meu interesse é manter a minha saúde, manter o peso corporal que eu tenho há mais de 25 anos e não muda. Eu cuido da alimentação, não tenho vícios, nunca tive vícios. Que bom. Nunca, nunca tive vícios. Então, você que é atleta, que está nos ouvindo, ele, vício e esporte não combina. É verdade. Tem que ter o vício de esporte. Vício e esporte não, não dá uma química perfeita, muito pelo contrário. Então, eu sempre me cuidei muito. Quando eu era jogador, nem se fala, eu dormia cedo, acordava cedo, me preparava muito, porque eu sabia que na hora do jogo eu tinha que estar 100%. E depois que eu parei, continuei, porque tenho formação na área, eu sei exatamente o que tem que fazer. Não gosto de academia, essa é a realidade, eu não gosto de ficar na frente de espelho. Meu negócio é no meio da natureza, no meio do verde, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos aqui no centro de Joinville, que vai ser inaugurada agora, dia 9 de março, não é, Luiz? Vai ser inaugurado o Mirante? Mirante, que legal, né? Vai ser inaugurado na semana da aniversária, dia 9 de março. E convido vocês, e quem está nos ouvindo, porque é um espaço maravilhoso no centro de Joinville, e que vai ser agora, está sendo revitalizado, está fazendo toda uma revitalização do espaço ali, já está calçado e tal. E é a área que eu adoro exercitar, porque você está no meio da natureza, não tem trânsito, e você oxigena ar puro. Então você tem que fazer a soldado de ferro, viu? Eu fiz uma prova, eu faço corrida também, eu corri na natureza, e você que não teve oportunidade de conferir o que é a soldado de ferro, você vai ver agora. Pode soltar. Suor, dor, resistência, foco, superação. Sejam bem-vindos a Soldado de Ferro. Agora o bicho vai ver! O trajeto conta com 5 quilômetros de corrida na mata, subindo morros, atravessando rios, rastejando e pulando obstáculos. Essa foi a segunda edição da prova, e já com data marcada para a próxima etapa. Está afim de encarar o desafio? Então anota aí. Em abril, os soldados de ferro estarão em Guaramirim, e as inscrições já estão abertas. Já estão abertas através do site www.acessocor.com.br. O objetivo dessa prova é a pessoa se desafiar, tá? É buscar seu limite. Se você vai chegar em primeiro ou último, esse não é o objetivo aqui. O objetivo é que você termine a prova e se desafie. O trajeto é muito cansativo, mas apesar das dificuldades, o meu parceiro não deixou eu parar em nenhum momento. E depois de um longo caminho tropeçando, engatando o cabelo, engatando os pés, engatinhando para subir o morro, finalmente a linha de chegada. Houveram premiações até o décimo lugar nas categorias masculino e feminino individual e em duplas. E tá achando que é limitada essa colocação? Nada disso. Eurico, quem diga? 43 anos. Primeiro lugar. E o fim de semana dele não parou por aí. No dia seguinte, ele ainda iria correr 3 quilômetros subindo morros. É, essa Corrida Soldado de Ferro foi a segunda edição que eu tô participando, né? A primeira vez no ano passado eu consegui a vitória e esse ano eu tentei de novo e consegui novamente a vitória. Mas é uma prova muito difícil, assim, que tem que estar preparado, mas não é assim que é impossível. Todo mundo pode vir e conseguir. Pode ser o primeiro ou pode ser o último, mas conseguiu, é uma vitória. É, e até o sangue francês tem garra de soldado. A Fanny é da França, estava em Blumenau e veio fazer uma visitinha a Joinville para encarar a prova. Muito emoção, muito... Era bem engraçado, tinha tantas coisas diferentes. Sobretudo entrar na água gelada no meio, mas que bacana! Quando você não aguenta mais e já um pouco de frescura, foi muito legal. É, confesso que essa foi a prova mais difícil da minha vida. Eu até me senti dentro de um filme, sendo treinada com capitão e tudo. E quando você chega, não existe emoção maior. De repente, todo sofrimento se transforma em alegria e em motivação para participar da próxima. E provei que é preciso de muita garra e determinação. Mas se eu puder te dar apenas um conselho em relação a essa prova, é o seguinte. Faça, porque a única coisa melhor do que receber a medalha é o orgulho de ter se superado. A loucura! Parabéns! Obrigada! Praticar esporte, eu sou formado na área... Dos povos mesmo que... E praticar esporte é sempre muito bom, né? Eu faço isso desde que me entendo por gente. Primeira coisa que eu pedi para o meu pai, quando eu comecei a falar, eu pedi uma bola. Junto com um caminhãozinho de madeira, na época. Mas a bola, eu tinha que ter que morar em Tubarão, numa rua sem saída. E lá eu fiz um campinho. E o presente que eu adorava receber era a bola. E desde que eu sou... Me entendo, desde criança, eu já adorava... Às vezes deixava de ir para a escola. Para jogar. Às vezes, né? Eu estudei bastante, me formei e tal. Mas quando era garoto, jogava muito futebol. E aí fui crescendo e naturalmente veio o profissionalismo. Legal, que legal. Olha, gente. Parabéns, Letícia. Já falei para ela. Não só pela... Para participar, mas pela matéria que ela fez. Ficou muito show. Parabéns. O nosso tempo já está terminando. Mas antes, eu quero mostrar... Eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro. O VT do Snyder. Snyder. Que ele colocou o filhinho dele dentro de uma Copa muito show. Pode ser mais fofa, gente. Pode ser mais fofa, gente. Olha só. O Andes Wesley Snyder. Lembra do Snyder? Aquele que nos deu muita dor de cabeça na Copa de 2010. Fez o gol na desclassificação do Brasil. Ele colocou o filhinho dele, acredite você, dentro do troféu da Liga dos Campeões. Olha lá. Leva o Snyderzinho para casa. Ganha a Liga e leva o Snyderzinho. Sensacional. E o menino é uma graça, hein? Está sorrindo, é claro, né? Vai chorar. Que legal, Snyder. Ai, que fofura, gente. Eu acho que o maior troféu está dentro, né? O nome dele, acho que a maior conquista dele está... É maravilhosa. Eu amo criança. Eu acho que criança é a pureza, é a alegria. Ela realmente é aquela coisa assim que não tem o que falar. É emoção, né? É emoção pura, criança é a coisa fantástica. Joel, eu quero te agradecer da tua presença aqui, tua ilustre presença. Você é o cara que tem a porta aberta aqui na TV sempre que você quiser participar com a gente aqui. Obrigado pela sua participação, né? Eu te agradeço. Parabéns pelos 40 anos que você faz parte da história bonita do Jack, você e toda essa galera que jogou no Joinville Esporte Clube. Sem dúvida. E espero você breve aqui no programa também. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre que posso, né, Luiz? Eu atendo o convite e... E essa camisa aqui, gente? É a camisa símbolo da festa de ontem. Parabéns por quem organizou, né? Tem várias pessoas me ligando que querem a camisa, Luiz. Não faço agora. Isso é complicado, né, Luiz? Corta um pedacinho e dá para cada um. Muito obrigado, então, Luiz, mais uma vez. Um bom final de semana a todos. Foi uma festa linda, maravilhosa. E que o Jack hoje comece com o pé direito, né, Luiz? Amém. Com certeza. Muito obrigado. Tomara que consiga aí. Vamos para segunda-feira, a gente volta, né? De repente, uma vitória do Joinville lá em Palhoça, desde o Guarani. E muitos gols também na segunda-feira. Quero agradecer você, a sua audiência, o seu carinho, por estar sintonizado com a gente aqui, nesse Pabllo de Aquibancada. Aquele beijo no coração. Um bom final de semana. E faça como a Letícia, que agora vai para a praia, vai pegar uma cor, vai surfar, né? E você também tenha um bom final de semana, né, Letícia? Você também, Luiz. E para você também, Joel. Muito obrigada pela participação. Eu espero você aqui segunda-feira com a gente, meio-dia, com muitas informações. E com matéria fresquinha também, uns 40 anos, para você acompanhar um pouquinho mais. Um beijão e bom final de semana. Obrigado. Um beijão e bom final de semana. Um beijão e bom final de semana.